Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês, gente, estejam tudo bem também, gente. Vamos agradecer ao nosso bom Deus por mais um dia e vamos para a nossa receitinha de hoje. Hoje eu vou estar fazendo uma farofa, gente, com beijo seco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu quebrei ele um pouquinho, ó. Tá escutando o estralinho dele, ó? Sequinho, ó. Ó, eu comprei ele na feira, um quilo dele, aí ele vem assim, mais ou menos assim, um pedaço grande assim, aí eu cortei ele pra não ficar aqueles pedaços grandes na farofa, tá? Aqui eu tenho 200 gramas de beijo seco. Vou usar meia cebola pequena, dois ovos e orégano, tá bom? A frigideira já está aqui no fogo. Vamos colocar um pouquinho de óleo. Vamos quebrar os ossos separadamente. Aliás, vamos, ó, a cebola. Já tá meia fria a frigideira, mas não tem importância, ó. Aqui também eu vou colocar dois dentinhos de alho amassado. Eu esqueci de colocar aqui junto com os outros ingredientes, ó. Já vamos estar colocando também um pouquinho de orégano. Ó, aproximadamente uma colherinha de orégano, viu? Agora aqui a gente já vai estar colocando os ovos. Vamos dar uma baixadinha no fogo, ó. Vamos dar amestida, coloquei o outro ovo. Agora aqui a gente vai dar uma bela de amestida nele, quebrar ele, ó. Gente, lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? Se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá legal? Desde já eu agradeço. E outra coisa, gente, eu tô respondendo aos poucos, que é muita gente, viu? Eu agradeço cada comentário que vocês estão colocando lá, viu? E bem-vindo as pessoas que estão entrando agora, viu? As pessoas que já estão, muito obrigada, tá bom? Pronto, gente. Aqui a gente já vai estar colocando... Vamos estar colocando aqui a tapioca seca. Gente, eu esqueci de falar, aqui não tem 200 gramas de tapioca, não. Tem 250, tá? Deixa eu pegar o papel aqui para estar mexendo melhor. Aqui mexe melhor. Olha só que delícia que fica, ó. Essa farofa com tapioca seca fica suculenta, viu, gente? Super recomendo. É na feira que a gente encontra, tá? Aqui eu conheço como tapioca seca, viu? Olha só. Caia bem também uma pimentinha, mas eu tô sem pimenta no momento. Mas se vocês quiserem, tá colocando um pouquinho de pimenta do reino ou aquela pimenta dedo de moça picadinha também, em pedacinho, fica delicioso, ó. Pronto, gente, ó. Tá prontinha a nossa farofa. Agora a gente vai estar desligando. Sequinha, 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 olha. Fica tostadinha o beiju, ó. Olha que delícia que fica. Super recomendo, viu? Pronto. Esse aqui já vai ser um dos meus pratos no almoço. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E meu forte abraço a todos. E minha gratidão, tá, gente? Tchau, gente. Fiquem todos em paz. Tchau. Eu vou até pôr um pouco ali no prato pra provar, tá? Então é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.